Ô, Catarina! Você já acabou? Já! Nossa, nem acreditei quando eu vi a Catarina toda produzida. A Nath mandou muito bem. Eu também ando precisando de uma transformação, mas de humor. Passei meus últimos dias em crise existencial, o que acaba com a minha pele. Culpa do Caio, que me deu o maior fora quando eu fui na casa dele fazer uma surpresa. Me preocupei tanto em não parecer padrecinho, mas eu ouvi quando a mãe dele perguntou quem era. Pode deixar, mãe. Só uma patriceta atrás de mim. Pode deixar. Ridículo. Agora é pra eu me sentir melhor? Só comprando um salto mais alto, colorido e extravagante que eu já vi em toda a minha vida. Rara, tô decidida. Vou desencanar do Caio. Sabe o que eu acho melhor mesmo, Mel? Só que tem uma coisa ainda me atrapalhando, Nath. Eu não quero desencanar dele. Ai, meu Deus. Entendi. Você odeia saber o polar, mas acha tão bom. Não, mas eu tô falando sério, amiga. Eu já fiz tanta compra, comi tanto doce, agora eu tenho que ser ponderada e aceitar essa situação. Nossa. Oi. Uau. Você tá linda. Ah, obrigada. Essa não elogia muito não, senão ela volta a embarangar, viu? Embarangar? Olha, interessante esse neologismo. Imagina que provém de baranga, uma palavra dicionarizada. Então, a Mel tá falando aqui que ela vai desencanar do Caio. Não, não. Tô falando que eu decidi lutar por ele. Ela tá meio indecisa. Olha, eu adoraria ajudar nesse dilema, mas eu só passei pra dar um oi mesmo. Tem uma pilha de artigos do Levi-Strom esperando em casa. Nossa, melhor correr, então. Então tá bom. Au revoir. Tchau, gente. E aí, qual que é a sua decisão final sobre o Caio? Ah, eu vou desencarnar mesmo. Ele não gosta de mim do jeito que eu sou, não adianta. Ah, pode. Só que antes... Ah, você vai me ajudar a escolher uma roupa pra ir na casa dele. Ai, meu Deus, você não ia desencarnar do cara? Calma, eu desencanei. Só que antes eu tenho que ir lá falar umas poucas e boas pra ele. Ele não pode ir me dispensando assim, né? Ah, também acho, Mel. Eu tô com vocês. E aí, você vai tentar o quê? Um look mais discreto, de novo? Não, dessa vez ele vai me ver do jeito que eu sou, fecha. Hum, isso aí. Se ele quiser me criticar, o problema é dele. Ele nem me conhece. Quem vê tendência não vê coração. E você já pensou no que vai falar pra ele? Direitinho, depois eu te conto tudo. Agora a concentração. Uau, ele vai morrer do coração. Não sei antes escutar tudo que eu tenho pra falar com ele. Caio, me aguarde. É, mas aguarda com paciência mesmo. Porque você vai até lá usando esse salto 15. Não sei de salto, amor. Você de novo, olha, eu tava pensando... É, só que agora eu não vim pagar pau pra você, querido, tá? Só vim te dizer umas coisinhas. É o seguinte, você me acha fútil? Sim, eu posso até ser fútil. Só que mais fútil é você, que não consegue nem enxergar a não-futilidade por trás da minha futilidade. Simplesmente porque você é tão fútil que já vai julgando a aparência como futilidade. Em vez de entrar a fundo na futilidade, você perguntar se é futilidade mesmo. Hã? Não, espera. Vai, fala. Eu tava pensando... Acho que você até parece ser uma menina bacana. Hã? É, e linda, é claro. O que mais? É, bem vestida? Você achou mesmo? Sei lá, se você ainda quiser ser minha amiga no Facebook. Como é que é? Amiga no Facebook? Ai, meu Deus, você só pode estar de brincadeira, né? Já viu falar em final rolo de ano, crepúsculo? Imagina se a saga termina com a Edward falando pra Bela. Hein, me dá uma cutucada no Facebook. Tá bom. Espera. Você vai mesmo me dar um beijo? Ai, ou será que você vai me deixar no vácuo de novo? Toma um cinema? Adoraria. Tá, então eu só vou trocar de tênis e a gente já vai. Mas por que você não usa esse mesmo? Não, esse aqui é pra ficar em casa. Eu vou trocar de sapato, colocar uma jaqueta, passar um gel. Vai ficar da hora. Pera aí, eu já volto. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri